Lamego Há o nosso lindo castelo Perto do jardim do campo Duas fontes a brotar E por cima, bem no alto Lamego está a comandar Ai, Lamego Nobre terra onde eu nasci Teus encantos Ainda me prendem a ti Ai, Lamego Nobre terra onde eu nasci Teus encantos Ainda me prendem a ti E com sua linda mata O turista se encanta Com tanta água fresquinha Para refrescar sua garganta E por isso te saúdo Oh, minha terra bendita Foi aqui que eu nasci Para mim, tu és a mais bonita Ai, Lamego Nobre terra onde eu nasci Nobre terra onde eu nasci Teus encantos Ainda me prendem a ti Ai, Lamego Nobre terra onde eu nasci Teus encantos Ainda me prendem a ti Ainda me prendem a ti Ainda me prendem a ti Ainda me prendem a ti